Parabéns por escolher a máscara nasal direta Fischer & Pico Pilaro Kill. A Fischer & Pico Pilaro Kill está disponível em um único e conveniente tamanho e pode ser utilizada com a touca de fixação ajustável ou touca de fixação stretch-wise. Este vídeo mostrará como colocar sua máscara, desmontá-la para limpeza e posteriormente remontá-la. Sua nova máscara já vem completamente montada com a touca de fixação ajustável e stretch-wise, um manual de instruções, um guia de colocação e cinco difusores adicionais. Siga as instruções do guia de colocação até que você esteja familiarizado com a nova máscara. Para colocar a sua máscara utilizando a touca de fixação ajustável, siga essas instruções. 1. Segure a vedação de silicone afastada do nariz e utilize os dedos para abrir as bordas laterais da vedação. Posicione as duas aberturas dentro das suas narinas. 2. Coloque a touca de fixação ajustável, puxando a tira inferior para baixo sobre a cabeça, até que esteja posicionada. Certifique-se de que a fivela esteja no alto. 3. Ajuste a touca de fixação apertando ou soltando as tiras de velcro, começando pela tira cefálica e depois pelas tiras laterais. A tira cefálica deve ser alinhada com as orelhas. Assegure-se que a parte superior da vedação esteja estável no nariz e em torno dele, e que sua parte inferior permaneça fixa acima dos lábios. Para colocar a sua máscara utilizando a touca de fixação Stretch Wise, siga essas instruções. 4. Abra a touca de fixação com uma das mãos. 5. Segure a vedação de silicone afastada do nariz. Utilize os dedos para abrir as bordas laterais da vedação. Posicione as duas aberturas dentro das suas narinas. 6. Com a outra mão, abra a touca de fixação Stretch Wise e posicione-a sobre a sua cabeça. As duas aberturas da vedação de silicone devem se ajustar perfeitamente ao seu nariz. O Cipap deve ser utilizado sempre que você for dormir. Após colocar a máscara, conecte o circuito respiratório e ligue o Cipap. 7. Quando você estiver na posição de dormir com a máscara conectada ao Cipap, pode ser necessário realizar alguns ajustes finais. Se houver vazamento, reposicione sua máscara. Afaste levemente a máscara do seu rosto para permitir que a vedação ocorra. A vedação de silicone deve se auto-inflar e se ajustar automaticamente. Sua máscara nasal direta F&P PeleroQ funciona melhor quando não está demasiadamente apertada. Para remover a máscara, simplesmente puxe-a para cima e para frente por cima da sua cabeça. Consulte as instruções do usuário ou nosso site para obter mais informações. O cuidado e a manutenção adequada de sua máscara são importantes para o sucesso da terapia em longo prazo. O cuidado e a manutenção adequada de sua máscara é o seu rosto. todo esse rosto lá em volta. Voo